Network. Net, rede, work, trabalho. Network é tua rede de tuas conexões, as pessoas que você está conectado. Você está aqui no meio e você está cercado de gente. Você está cercado. Agora, você é a média dessas pessoas que estão te cercando hoje, que você passa a maior parte do teu tempo. Você está numa roda. 85% do teu resultado é por conta dessas pessoas que estão te cercando. Agora, aqui que está o detalhe. A tua família, teus amigos. Não, tua família principalmente. Você não escolhe, você só tem que amar. Amar incondicionalmente é a tua família, está tudo bem. Agora, o teu grupo, teu grupo de loucos, você escolhe, velho. Você escolhe a comunidade que você vai andar, a comunidade que você vai fazer parte. São todas decisões, não adianta. Anda com cinco milionários, você vai ser o sexto. Anda com cinco quebrado, você vai ser o sexto. Então, network é muito importante. Tem aluno meu que estava endividado, devendo pra caralho, conectou. Eu vi que a pessoa tinha um perfil para lançar a pessoa. Eu entrei em sociedade e no primeiro lançamento a gente fez 30 mil junto. A pessoa fazia nem mil pila por mês. Estava fodido emocionalmente. Aí a gente fez um destravo emocional, descobri que ela ficava se culpando por algo que tinha acontecido no passado. Muitos de vocês não prosperam, por quê? Porque estão conectados com um bando derrotado. Que não leva a vida séria, só quer saber de macaquice. Então, presta atenção. Começa a alinhar agora teu network, de agora pra frente. Começa a selecionar as pessoas que vão andar contigo. Cara, a pessoa vai andar do meu lado. Ou tem que estar matriculada num curso meu, se for abaixo do meu nível. Ou tem que estar acima de mim. Abaixo de mim, só se estiver matriculado num curso meu. Senão você não tem que andar com gente de nível mais baixo que você. A não ser que essa pessoa esteja aprendendo contigo. Esses teus colegas estão afim de aprender, de evoluir junto contigo? Não estão. Então eles vão te puxar pra baixo. Por que você fica andando com esse povo, cara? É dó? É pena? Que dó. Você vai se fuder. Ou, se já não tá, né? Toma cuidado com isso. Teu network. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem que tu és. Outro aqui, ó. Preciso de dinheiro pra pagar dívida. Meu Deus, já tá atraindo dívida. Tinha um cara de consultoria minha, ele tinha 40 mil de dívida. Aí eu não sei o que aconteceu, o pai dele morreu lá, ele ficou com 40 mil. Aí ele falou assim, Lucas, o que que eu faço? Tô com 40 mil aqui, será que eu pago minhas dívidas? Eu falei, tu tá louco, mano? Nunca. Se você pegar o único dinheiro que você tem e pagar a dívida, você vai continuar sendo pobre e você vai se endividar de volta. O problema de dívida nunca se soluciona com o dinheiro. O problema de dinheiro não se soluciona com o dinheiro. Se não mudar a mentalidade, você vai quitar a dívida e vai fazer uma dívida nova. Pode perceber as tuas dívidas? Você quitou na tua vida? Você fez outra no lugar? Nunca pegue dinheiro pra pagar a dívida. Pega o dinheiro e investe no negócio. Da mais se você comprar uma barraca de cachorro quente, você não sabe fazer nada. Vai vender cachorro quente. O dinheiro que você fizer do cachorro quente, você vai fazer um plano pra negociar essa dívida. E vai pagar ainda parcelado ainda. Dever não é crime e vocês ficam se acusando. No Brasil, 75% das pessoas são endividadas e você fica se acusando. 75%. Os Estados Unidos alavanca em cima de dívida. China em cima de dívida. E por que você está preocupado com dívida? Você quer prosperar? Alavanca o teu dinheiro. Para de querer ficar pagando dívida. Não, não é que está tirando meu sono. Se perdoe emocionalmente. Se perdoe. Tem formas de você sair das dívidas. A primeira é a dívida ser perdoada principalmente por você. Às vezes você fica se culpando por uma mal decisão que você tomou no passado. E isso te endividou. E você fica se culpando. Se perdoe. Você não tinha o conhecimento necessário. Estava cercado de gente derrotada. E você se fincou nessa latada. A culpa não é tua. Beleza. Se perdoa, respira bem fundo. Agora essa dívida pode ser quitada. Mas tem várias formas de quitar. Você pode negociar. Você pode trocar por serviço. E você nunca vai pegar tudo que você tem para pagar a conta. Você precisa usar. Precisa fazer sobrar energia para você investir em algo para você crescer. Acusado por dívida, você só desce a ladeira abaixo. Lista os teus credores. Você vai pagar sim. Mas não desse jeito que você pensa. Ah Lucas, mas a minha parcela era de mil reais. E aí você se fincou numa dívida grande. Mil reais de parcela. Não tem mais mil reais para pagar? Liga para o credor e fala assim. Cara, agora eu só estou dando conta de pagar cem reais. Vou te pagar todo mês cem reais. E paga cem, mano. Você controla as tuas finanças. Não deixa o teu credor entrar na tua mente. Senão você não prospera. Perdoe. Quite ou negocie. Se está sobrando já de um negócio que você investiu, já está sobrando para quitar, quita. Se não, negocia. Aí é negociar. Tem várias formas de negociar. Eu já ajudei um monte de gente a negociar dívida. Por isso que é bom você aprender a negociar. Porque você aprende até negociar a tua própria dívida.